É, eu sei, né? Colocar um watercooler que tem uma tela pra você customizar com GIFs e também imagens é uma coisa que é indispensável pra algumas pessoas pra trazer a identidade do sentar. Ainda mais quando você combina com uma excelente refrigeração. Por isso, eu vou trazer essas excelentes opções aqui que tem um preço muito bacana. Peraí, Luquitas. Não é esses aqui que tem um preço bom. Esses aqui... É, são essas opções aqui que tem um preço bacana, cara. E é isso. Hoje eu vou trazer, né, um overview pra vocês do mais novo watercooler aí da Gandhas que é o Xiaomi P3 que tem modelo de 240mm e também 360mm. E claro, tem a tela pra você customizar e, cara, o preço que eu consegui achar deles tá muito interessante. Então, sem mais delongas, já deixou o like, se inscreve aqui embaixo e bora pro overview. Você quer ganhar um PCzão top de graça? Se liga na premiação Pifoca Tech de 2023. Essa é a nossa premiação que a gente faz todo ano pra você botar nas suas marcas favoritas ali que te entregaram a melhor experiência. Lembrando, não é a melhor marca, é a melhor experiência. E claro, você participando da nossa enquete no site pipoca.tech, você tem a chance de ganhar um PCzão bem da hora. E só pra vocês terem um gostinho, né, desse setup, a gente já selecionou o gabinete que é o Neso P1 que a gente já fez vídeo no canal. E, gente, esse é um gabinete que custa mil reais. Então você já pode esperar o que vai vir aí no setup inteiro. E se esse vídeo bater 250 likes, eu mostro a próxima peça que a gente vai montar na super máquina. Então já assenta o dedo no like, se inscreve aqui embaixo porque tem como aumentar a sua chance de ganhar o PC se você encontrar o código secreto nesse vídeo. Então já corre, entra no site porque já tá rolando e eu tenho certeza que você não quer perder essa oportunidade. E começando com o básico do básico, vocês sabem, eu sempre faço o unboxing pra não ficar nenhuma dúvida de tudo que acompanha com os produtos, né, e aqui não vai ser diferente. Já que no Xeon P3 encontramos vários parafusos, brackets e também backplates para a instalação dos sockets mais atuais no mercado, como o M5 e o LGA1700 da Intel. Além disso, tem uma controladora pra você usar com as três ventoinhas e também fazer o controle da iluminação e também da tela LCD da bomba. E isso que eu nem falei que essa tela aqui, pessoal, esse display é IPS, viu? E por fim, encontramos o manual, uma pazinha e a pasta térmica, já que no Xeon P3 ele não vem pré-aplicado na base. E como eu tinha falado, né, no início do vídeo, esse watercooler você consegue achar ele nas variações aí de tamanho de 360mm e 240mm. E por enquanto, só tem disponibilidade na cor preta, tá? Então se você tem um setup branco, me desculpa, mas só preta. Então você vai ter que mesclar aí na hora de montar o seu setup. Ah, e vale ressaltar, eu acho que o mais importante pra algumas pessoas é que o modelo de 240mm eu encontrei custando por volta de R$ 769,00. Que na minha opinião é um preço bacana, mas a gente vai ver melhor isso nos detalhes se vale a pena ou não ele aqui. Já para o modelo de 360mm, eu encontrei custando ele por volta de R$ 929,00. Porque se a gente parar, sabe, um pouquinho e pensar nos watercoolers que tem uma tela pra você customizar aqui com GIFs e imagens, a maioria dos modelos vai estar sempre acima de R$ 1.000,00. Então ter essa possibilidade, na minha opinião, acho que vale muito a pena. Ainda mais quando a gente pensa em watercoolers como, por exemplo, a linha Kraken da NZXT, o Galahad LCD, que provavelmente vai vir aqui pro nosso mercado. E também tem o ASUS ROG Ryujin, mas também, de novo, são watercoolers ali que tem um preço um pouco mais elevado. Beleza, só que primeiro, bora ver com mais detalhe aqui o que essas ventoinhas conseguem oferecer e também o desempenho delas. De cara, elas contam com o acabamento ali feito inteiramente de plástico, exceto pela furação dos parafusos que são emborrachados, pra evitar aqueles possíveis ruídos, tem o total de 11 pas e a sua conexão é proprietária pra usar na controladora. E por mais que possa parecer óbvio pra gente que mexe direto, né, com esses equipamentos aqui de refrigeração, né, das ventoinhas, watercooler, essas conexões proprietárias, elas não são compatíveis com outras controladoras, tá? Então, não conecta um equipamento no outro. Ai, meu Deus, que bom choque! O outro vai se divertir nesse vídeo. Só que falando aqui da questão da iluminação, ela fica somente em volta ali da parte interna da ventoinha, que na minha opinião ela ficou de uma maneira discreta e bonita ao mesmo tempo, sendo que você pode controlar em diversos efeitos e também conectar na placa-mãe no header RGB endereçável, que é aquele de 3 pinos 5 volts. E olha, eu fiz a sincronização aqui das nossas fãs da linha ali, que é SL120, junto com a bomba, junto com as outras fãs da Gândias, e ficou tudo muito bonito, tá? Então vai ser legal caso você tenha outros equipamentos que tem o RGB endereçável aí. Ó, e atenção, eu não vou falar duas vezes. Nunca plugue essa conexão, né, de 3 pinos 5 volts no header RGB de 4 pinos 12 volts, porque senão vai queimar os LEDs, a ventoinha, e eu não quero me responsabilizar por isso, tá? Quem avisa, amigo é. Fica tranquilo, se ele não vai falar duas vezes, você pode voltar ao vídeo e assistir de novo. O cara é um gênio. Beleza, só que deixa o RGB de lado rapidinho e vamos falar aqui de algumas características técnicas dessas ventoinhas. Segundo a Gândias, as fãs contam com o rolamento ali hidráulico, sua rotação máxima de até 2.000 RPM, conta com 69.01 de CFM e tem 2.37 mm por H2O de pressão estática. Pra quem não tá muito familiarizado com essas informações, né, quando a gente fala de CFM, estamos nos referindo aqui à quantidade de ar que a ventoinha consegue puxar. Agora, com a pressão estática, como o próprio nome já diz, é a força em que ela consegue ser empurrada através do obstáculo. Mas caso você não tenha entendido nada do que eu falei, né, e quer se aprofundar mais nesse assunto, se liga nesse card em cima que eu explico tudo sobre ventoinhas pra você começar a entender o que eu tô falando aqui. E bom, como a gente já teve a oportunidade de testar vários outros watercoolers, esses são valores de desempenho muito bons, tá? Que inclusive me fez lembrar ali do Kraken 240mm da NZXT, que tem valores similares. Só pra vocês terem noção do que a gente tá falando, colocando as duas lado a lado no anemômetro, que é uma ferramenta pra medir a pressão do ar, as duas ventoinhas apresentaram desempenho extremamente similar, que ficou por volta ali de 4,3 m por segundo. E só pra vocês terem uma noção ainda melhor nesse ponto aí de fluxo de ar e pressão, eu coloquei algumas folhas de papel tanto no radiador pra ver se alguma ventoinha sabe conseguir empurrar um pouco mais do que a outra, como também fora do radiador e as duas aparentemente ficaram bem semelhantes mesmo. E essa aí é a melhor maneira que a gente conseguiu trazer pra você ter noção visualmente, né, da força e a quantidade de ar que essas ventoinhas conseguem entregar. Pode parecer bobo, mas não é, tá? Porque quando eu fui fazer lá o teste do Galahad performance, pessoal, a folha que eu coloquei, ela tava quase voando igual o Superman, quando tava no modo performance. E quando tava no modo normal, tava empurrando pra caramba. Então, dessa maneira, fica muito mais simples pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Ah, e claro, vale ressaltar que todos os testes que a gente mostrou aqui foram feitas com as ventoinhas no seu nível máximo de rotação, tá? Já que compramos, finalmente, um tacômetro. Mas, pera, o que é tacômetro? Bom, nada mais é do que um equipamento pra gente medir a rotação de uma ventoinha. Que no caso ali da Gandias, no Shone P3, ficou por volta de 2000, que segundo a marca, é o que ela entrega. Como também pra fã do Kraken, que também tava ficando ali por volta de 1900 RPM. Então, tá tudo certo nessa parte. Beleza, só que vale ressaltar também que o desempenho de um watercooler não fica somente nas fãs. Por isso, bora ver agora o radiador com mais atenção do Shone P3. E o primeiro ponto que temos de diferente, segundo a Gandias, é o preenchimento de 25% mais aletas no espaço do radiador. E eu também notei que elas são ligeiramente mais finas, se comparado ao Shone M2, que seria o modelo intermediário da marca. Portanto, a gente já pode esperar uma dissipação e troca de calor mais eficiente pra esse watercooler. Já nas mangueiras, elas são feitas aqui de teflon com revestimento em nylon, e tem uma flexibilidade pra fazer a montagem bem tranquila aí, né? Eu não tive nenhuma dor de cabeça. E elas contam também com um excelente comprimento, que é de aproximadamente 390 milímetros. Agora, na questão da bomba, ela continua com o mesmo design ali da linha Shone, né? Que é circular. Mas pra esse modelo, ele tem um diferencial muito interessante, porque ela é meio vazada, mostrando até a ventoinha interna. Que, inclusive, segundo a Gandias, faz uma diferença ali interessante pra algumas placas-mães que não tem dissipador no VRM, como também nas memórias, e SSD dependendo de onde fica o slot. Ah, e só pra ressaltar, a velocidade dessa ventoinha aqui da bomba vai até 2800 RPM, tá? Só que, claro, né, gente? A parte mais legal desse watercooler com certeza tá nessa tela, que é LCD IPS, que você pode colocar GIFs ou imagens. E, claro, até em volta aqui, né, da bomba, tem também o RGB. Não podia faltar. E pra fazer qualquer tipo de customização, você vai lá dentro do software, você pode ajustar o brilho, a rotação da bomba em quatro diferentes ângulos, né? Caso você não tenha se preocupado, né, na orientação correta aqui da bomba na hora de montar. Que pode ser a salvação pra algumas pessoas que não tem muita experiência na montagem desse equipamento. E, claro, você pode colocar vários efeitos de iluminação e, obviamente, os GIFs e imagens. Dessa vez, acredite ou não, eu não coloquei o Ricardo Nunes. O pessoal até achou estranho. Dessa vez eu quis dar atenção aí pros membros de gato, pato, RGB. Mas, você pode botar o que você quiser. Só que, além disso, tem como você também mesclar, né, os GIFs e imagens que você colocar aqui com algumas configurações de monitoramento de temperatura, clock de GPU, de CPU. Então, tem como fazer muita coisa mesmo nessa parte. E eu até tentei procurar mesmo essa informação, mas eu não consegui. Em questão de tamanho, essa tela da Gandias, ela não deixa muito específica em questão de polegadas. Mas, mesmo assim, ela me lembrou bastante, né, o tamanho de tela que o Kraken 240mm tem, que a gente fez vídeo recentemente no canal. Ah, e vale ressaltar que o Shone P3 é compatível com, basicamente, qualquer tipo de socket, tanto da AMD ou Intel. Seja pros modelos aí mais recentes, como o M5 ou o LGA1700, e outros mais antiguinhos aí, que eu vou deixar tudo na tela pra não ficar nenhuma dúvida nessa parte. E, galera, deixa eu falar uma coisa super importante. A gente tá procurando um novo integrante para o Pipoca Tech. É isso mesmo, pessoal. Se você é apaixonado nesse mundo gamer e faltava aquela oportunidade, a hora é agora. Porque, finalmente, você pode viver do seu sonho com a criação de conteúdo. Ah, e não precisa ficar com vergonha se você não tem muito conhecimento na edição de vídeo ou na criação de conteúdo, porque aqui a gente quer saber, realmente, se você é apaixonado nesse mundo gamer na criação de conteúdo, edição de vídeo. Vocês têm que impressionar a gente do porquê você deveria fazer parte aqui do Pipoca Tech. Ah, e só lembrando, a vaga é presencial, obrigatoriamente, tá? A gente tá morando aqui em Itajaí, Santa Catarina. Então é isso, não espera, já confere aqui a descrição e bora voltar pro vídeo. Mas agora, partindo para os testes, vamos ver o que esse Xiaomi P3 consegue entregar com o nosso Ryzen 5800X e alguns overclocks usando o Cinebench R23 e também algumas gameplays. Mas, antes de tudo, só algumas observações rapidinhas, beleza? A primeira é que todos os testes que a gente fez, ele foi feito sem o uso de ar-condicionado. Por isso, não temos o controle total aqui da temperatura do estúdio. Então, pode rolar umas variações aí. Mesmo assim, não se preocupe, porque pra vocês terem noção, né, de quanto tava a temperatura ambiente aqui, né, e também dentro do PC, nós compramos um termômetro e deixamos aqui do lado na hora de mostrar os testes. E a segunda é que estamos usando aqui o gabinete Neso P1 e ele tá preenchido com fãs SL120 V2 da linha ali. E a última e a mais importante de todas é... Você já deixou o like no canal? Pô, cara, ajuda bastante o nosso trabalho e esse vídeo aqui não foi fácil de fazer, tá? O que custa? Deixa o like aí, se inscreve no canal. Não perde, cara, já tem muito vídeo de refrigeração. Vai ser ótimo. E começando com o nosso primeiro cenário, só usando o clock boost da CPU, nós atingimos a temperatura máxima de 80 graus. Só que colocando o overclock de 4.5 GHz em 1.35 volts, nós atingimos a temperatura máxima de 79 graus. Então pode ser que tenha rolado aí uma variação de temperatura aqui no ambiente do pipoca. Mesmo assim, são excelentes valores por aí. Ainda mais porque, caso você não saiba, o 5800X é um processador que esquenta para um caralho, tá? E por último, né, com uma gameplay, porque, eu sei, nem todo mundo vive de benchmark. Por isso a gente colocou ali o Cyberpunk, fez uma gameplay ali por volta de meia hora e a temperatura que a gente atingiu foi basicamente 63 graus, no máximo 65. Nós não vimos, assim, uma curvatura de uma temperatura muito mais alta do que essa faixa de 60 graus. Então, meu, tá excelente com o 5800X, ainda mais porque o Cyberpunk é bem pesadinho. Então, deu pra ver claramente que o Gandia Stione P3 aqui, seja do seu modelo 240 ou 360mm, porque vai trazer ainda mais refrigeração, é bem interessante pra ser o seu próximo upgrade. Então, sem dúvidas, pessoal, por mais que eu faça parte aqui do TMD Air Cooler, eu preciso recomendar o Shione P3 pra vocês. Seja o modelo de 360mm ou 240. Ainda mais pelo seu preço acessível, se a gente comparar com outras opções aí do mercado que tem uma tela aqui pra você customizar, como também uma refrigeração muito boa pra você colocar aí uma CPU que esquenta bastante. Que no nosso caso aqui varia dos R$ 769 até R$ 929, que são os preços que a gente conseguiu achar atualmente. Que na minha opinião vale muito porque realmente, pessoal, desembolsar mais de R$ 2.000 pra watercooler não é pra muita gente. Por isso, ter algo mais acessível é sempre bom. E é basicamente isso, pessoal. Então, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo mesmo de refrigeração e com certeza vai ajudar no seu próximo upgrade. E claro, responde a perguntinha. E vocês estão nesse hype aí de pegar o watercooler que tem tela? Coloca nos comentários, vai. Eu vou ficando por aqui e espero ver você no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.